O jogo Ark Survival Evolved foi uma porta de entrada para vários games de sobrevivência sensacionais aí no PC envolvendo dinossauros. No vídeo de hoje a gente vai conferir vários jogos que são parecidos aí com o Ark envolvendo dinossauros e um modo de sobrevivência bem interessante, contando de animais, etc. Dessa vez com 6 jogos parecidos com o Ark Survival Evolved. Bom, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo e bora conferir esses games que estão muito feras. Só antes de começar o vídeo vale lembrar que o primeiro não vai ser o melhor nem o último vai ser o pior. É uma lista de 6 jogos épicos que você precisa jogar que vão valer muito a pena. A grande maioria deles já foram lançados, mas vai ter um ou outro que ainda não foi lançado e eu vou avisar isso daqui para vocês. Os jogos que já foram lançados eu vou estar deixando o link deles aí embaixo para quem quiser estar baixando, estar dando uma olhada ali na Steam, que a maioria vale muito a pena. Na verdade todos eles valem muito a pena se você curte Ark Survival Evolved. Bom, os games que eu vou citar aqui são focados em sobrevivência com dinossauros, então tem muito jogo top hoje aqui para vocês. Então bom, já vai deixando seu like e agora sim, bora para o vídeo. O primeiro game da nossa lista é um jogo muito fera, que foi lançado até antes do Ark Survival Evolved. Esse papo foi até ele que originou a ideia do Ark. Falo para vocês do The Beasts of Prey. Um game que trabalha com ideia pré-histórica e tem uma parada bem no estilo do Ark de sobreviver com dinossauros. Só que diferentemente do Ark, nesse game a gente não tem como domar os dinossauros. A gente consegue interagir com eles, matando eles, pegando a pele deles para poder fazer novas armas. Explorar um mapa. A gente tem vários dinossauros, não tanto quanto no Ark, mas tem uma variedade bem grande mesmo. Ele é um game que vale muito a pena e com certeza vai garantir para você horas e horas de diversão. Esse jogo está custando, se eu não me engano, 20 reais na Steam e tem várias armas para você craftar. E com certeza vale a pena se você curte jogos também no estilo do Rust. Porque em The Beasts of Prey a gente também tem essa ideia do PVP e de invasão de casas. Onde você pode invadir a casa do seu inimigo e roubar tudo o que tem dentro. É muito fera e você vai curtir pra caramba. Jogo 2 aqui da nossa lista fica com um game muito fera que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Falou pra vocês do game Ark Park VR que eu já citei aqui no canal em vídeo. É basicamente o Ark em realidade virtual que ainda não foi lançado, mas vai ter lançamento em breve. E com certeza vai ser um dos jogos mais feras que você já jogou. Ark Park está com a ideia de ilustrar ali o cenário de Ark dentro ali de um Jurassic Park. Onde a gente consegue interagir com dinossauros tudo em realidade virtual. Eu estou esperando pra caramba esse game. E vocês provavelmente vão curtir ele demais. E assim que ele tiver lançamento eu vou fazer vídeo aqui no canal. Ele está com um detalhe gráfico muito bem feito. E promete ter novos dinossauros que a gente não tem ainda dentro do Ark. O mais legal é pra quem tem ali PS4 e Xbox One. Porque o jogo também vai ter lançamento pra consoles. Então se você é fã ali de Ark pode ficar esperando que Ark Park ainda lança nesse ano de 2017. Jogo 3 aqui da nossa lista é o famoso The Islaw. Que também é um game que eu já citei aqui no canal. E realmente vale muito a pena se você curte o Ark. Ele tem uma ideia um pouco ali no estilo survival. Mas nele você não controla um player e sim um dinossauro. O dinossauro pode ser herbívoro ou carnívoro. A gente vai ter várias espécies. Desde T-Rex até dinossauros voadores que eles pretendem adicionar. E também dinossauros aquáticos que também ainda não foram adicionados. Mas vão ter uma adição em breve ali no jogo. Ele está bem barato na Steam. Então vale muito a pena se você curte um game onde você controla um dinossauro. Porque The Islaw é um dos únicos jogos que você pode fazer isso. E ele está muito fera mesmo. Nele a gente também vai ter uma ideia bem top de procriar. E também está fazendo ali clãzinhos com o pessoal da mesma espécie. Então se você é um dinossauro ali que tem mais amizade. Por exemplo, aquele dinossauro que é o Bronto. Aquele grandão. Você pode migrar ali junto com seus amigos para outros locais. Mas no meio dessa migração você pode encontrar, por exemplo, um T-Rex. Que é controlado também por um player. Ele vai tentar te matar a todo custo. Porque obviamente a gente vai ter aquela ideia da sobrevivência. Onde você morre de fome. Se você for carnívoro, você tem que comer carne. Se você for um dinossauro herbívoro, você tem que sair atrás da fruta preferida ali do seu animal. Agora que é um game que a gente até hoje não sabe se realmente vai ser lançado para Android. Muita gente já tinha confirmado. Falo para vocês ali do Claw Hunter. Onde muita gente tinha falado. Ai meu Deus, é um Ark para Android. Eu até postei um vídeo dele aqui no canal. Porque muita gente estava falando, cara. Que o jogo ia ser um Ark para Android. Mas pelo que parece ele só vai ter lançamento ali por enquanto para PC. Os desenvolvedores já falaram no Twitter que iam lançar o jogo para Android. Mas não é nada confirmado ali pela empresa que está desenvolvendo o jogo. Então não se sabe ainda como é que vai ser essa ideia do lançamento para Android. Mas como o Top 10 aqui está sendo de PC. Eu não podia deixar de citar esse game que vai ter lançamento também em breve nesse ano de 2017. Que tem até desenvolvedores brasileiros ali na equipe. Falo para vocês hoje do jogo Claw Hunter. Onde a gente vai poder ter essa ideia do estilo do Ark. Controlando um player que vai poder domar animais. E vai poder sobreviver em meio a um ambiente bem intenso na pré-história. O jogo está muito fera. E apesar de ainda não ter sido lançado. A gente tem várias gameplays que mostram ali a questão gráfica. E também o mapa do game. Que vai ter um mundo aberto bem grande para a gente poder explorar. Bom, se você é muito fã do Ark. Talvez você ainda não conheça o Ark Survival of the Fittest. Que sem dúvida é um dos melhores jogos que eu já joguei de todos os tempos. Ark Survival of the Fittest é um modo aí do Ark. Que é uma DLC stand-alone. Que não precisa de ter o Ark para você poder jogar ela. Ark Survival of the Fittest é um jogo no estilo Battle Royale ali de H1Z1. Só que com dinossauros em meio ao ambiente do Ark. O que a gente consegue domar os dinossauros. Fazer armas. E também ser o último sobrevivente. Que é o objetivo principal ali do game. A gente tem modos FFA. Que é 1 contra 1. Tem modo 2 contra 2. E tem modo 4 contra 4. Ele é um game competitivo. E tem vários torneios para você poder jogar. E sem dúvida é um dos melhores jogos que eu já joguei ali de todos os tempos. Bom, o game para finalizar nossa lista ainda também não foi lançado. Mas está muito fera mesmo. O jogo que eu falo agora é o Saurian. Que tem a mesma ideia do The Islou. Um jogo onde a gente vai poder sobreviver ali junto com nossos amigos. Sendo dinossauros. E a gente não vai controlar nenhum player ou coisa do tipo. A gente vai controlar dinossauros dentro do game. Isso vai ser muito fera, cara. E o jogo está previsto para lançar também nesse ano de 2017. Ele apresenta um gráfico muito fera. Diferentemente do The Islou. Ele vai apresentar uma ideia de survival um pouco mais tensa. Onde vai ser bem difícil da gente achar comida. Seja herbívoro ou seja carnívoro. Porque sendo herbívoro a gente não pode comer qualquer planta. A gente tem que encontrar a planta perfeita ali para o nosso animal. Ele promete também um mundo grande. E uma ambientação ali no estilo da pré-histórica. Com flora e tudo. As espécies de dinossauros também vão ser bem vastas. A gente vai ter até um esquilo, cara. Para poder jogar com ele. Um esquilo ali mais a pré-histórica. Que existiu e não existe mais. Então a gente tem vários animais para poder jogar. Desde T-Rex, Carno. Que são animais ali dinossauros mais comuns. Até dinossauros ali que você provavelmente ainda nem conheça. Como por exemplo Dimofodon, Pteralodon. Que seria o Pterodátilo. Tem vários dinossauros. E os desenvolvedores, apesar de serem indie, estão empenhando bastante na criação ali do Sauria. Bom pessoal, é isso aí, cara. O vídeo já está ficando um pouco longo. Eu vou finalizar ele por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse Top 10. Na verdade, desse Top 6. E hoje você acompanhou 6 jogos parecidos com o Ark Survival Evolve. Porque você aí que não tem um PC que rode o Ark. Tem várias opções para você jogar. Alguns aqui são mais pesados até do que Ark. Mas tem os jogos bem leves, como por exemplo The Beast of Prey. Que você pode rodar ele facilmente ali em PCs medianos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto sempre. Não esquece de deixar o seu like e comentar aí o que você achou desse vídeo. É nóis galera. Valeu e bom. Falou? Tchau. 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 Tchau.